Música O dia que passou, me amando com o seu olhar Mas você me ensina o que é o amor Siga o teu exemplo para ser quem sou Posso todo dia para te cuidar E comigo sempre está Meu Pai, passou da minha história Meu Pai, pra sempre na minha hora Vai ficar O meu coração é o teu lugar Meu Pai, desejo de coragem Meu Pai, carinho de vontade Tudo mais Do meu Pai O meu Pai O meu Pai